Então eu vou mostrar pra vocês como que carrega e descarrega. Tá vendo, pessoal? É bem simples, olha só. Olha só, daí coloca ali dentro. Olha, tem que ter um pouco de prática, né? Eu tô treinando, tá? Olha lá, cai um pouco, mas é bem facinho. Coloca ali, tá? Coloca ali o tanto que você conseguir, olha lá. Coloquei, carregou. Tipo, no caso, você carrega elas pra qualquer lugar, né? Desse jeito. Opa, coloca ali dentro ali. Não pode ser qualquer tipo de pilha, tem aquelas pilha grandes que você consegue, dá pra fazer também. Olha lá, só não pode deixar cair, né? Entendeu? Olha lá, o gante de gravidade. Olha lá. Viu? É fácil de carregar. Agora eu vou ensinar a descarregar, né? Descarregar também é útil. Às vezes, né? As vezes, tem o que. Tchoo! 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 Tchau, 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 tchau.